Quais são os animais mais comuns, quais são os animais que as pessoas têm para a criação? Aqui, vacas, cabras e ovelhas, há muitas, e os poucos, e galinhas e coelhos, qualquer. Então, por exemplo, a vaca, o macho é? Boi. E a cria é pequena? Vitelo. E a ovelha, o macho? Carneiro. E a cria é pequena? Anho. E quando a ovelha dá, o...? Tosquiamos a ovelha. Antigamente era rapar a ovelha, depois nos anos mais modernos é de esquiar. E o que é mais comum hoje? Hoje não é nada que não azar. Rapar, mas a palavra aqui é rapar. Vamos rapar as ovelhas. E aquilo, como se chama? A lã. Aproveitavam para... A pretinha. E ainda se dá essas voltas todas. Rapávamos a ovelha, lavávamos a lã, carpeávamos, fiávamos, carvávamos, fiávamos e depois punhávamos em... fiávamos, ficávamos em fio e depois fazíamos as canelas e depois desciávamos das ovelhas pretas estas capas. Esta já é muito velhinha. De lã no teatro e fazíamos cobertores com a lã branca da ovelha para as camas. Ainda aprendi com a minha felicidade a avó sem dar essas voltas todas. Depois tínhamos o teatro onde era o restaurante e tirávamos e ainda o tenho guardado. E nunca mais o montamos, mas eu ainda aprendi a tecer. E aquele era com o que? Com linho? Com a lã branca mesmo? Até era mordida com algodão e depois o tecido fazia-se com a lã. Mas a minha avó aqui... Mas as capas de borel eram mordidas com lã branca e tapadas com lã branca? E depois iam ao pisão, mas eu as capas de borel já não fiz. Eu fiz estas capas que se usava no frio e fiz os cobertores e tapetes, mantas de tapas. Foi o que eu aprendi a fazer. E dava muito trabalho, não é? Muito trabalho e também se faziam as meias do ân, do velho, os carapuços. Ainda aprendi a fazer isso. E era um trabalho, imagino, de mulheres. Só de homens, não. Só nos fazíamos as croças. As croças com o junto. E é um para falar com as atividades. Então falámos da vaga e o velho. E a cabra? O macho da cabra? É boza. E o filho é cabrito. É boza. É boza. É boza. Então a vaga e a cabra produzem... Aqui não se chamavam... não se chamavam o... 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 Ouvimos esta palavra ontem. O... 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 O O... O O... E a cabra produzem carne, mas também produzem... Nós não tiramos leite aqui, não. Elas dão leite para os vitelos, tira-se-lhe os vitelos para consumirmos a carne e elas secam. Não dão leite aqui. Não são terraça de leite. E as cabras também não, tiraram-se-lhe os cabritos e... Então é apenas para a carne? Só para a carne, sim. E onde... Quando estão acabados de parir e ainda tem o vitelinho, onde elas têm o leite, como é que chama? Pobre. Pobre. Pronto. E quando se tirava... Não gira. Não gira. Então, se não tiram o leite, já... produtos comendo, imagino que não faço. Não. Então, o que eu comi de sobremesa hoje, era... A queijo. Sim. E era de onde? Do gerês, não. Nós não temos queijo aqui. Não é costume, não é tradicional. Pronto. E o porco quando era pequeno? Uma criada de porco? Reco. Reco. Pronto. E... Como é que... Porque antes vimos a perspectiva do seu pai, como é que as mulheres... vivem a matança? Porque imagino que também têm uns labores para fazer, que não são os mesmos labores que têm os homens, não é? Porque cada um tem a sua tarefa. Então, o que... Como é a matança, então? Muito trabalho para as mulheres, um trabalho de manter a responsabilidade para temperar o fomeiro, porque se fica salgado, fica estragado, se leva porque o tempero estraga tão bem que fermenta, e eu considero um trabalho de muita responsabilidade, nem todas as pessoas servem para isso. Então, naquele dia... Sim. Porque eu quero conhecer o processo, mas naquele dia... Sim. Aquele dia mata-se. Aquele dia mata-se. Aguanta-se, agarra-se e mata-se. E penduram. Pronto. Deixamos ali ficar a descorrer 24 horas. Mais... Mais não. É, 24 horas é o mínimo. Pronto. Às vezes fica 48. E depois começamos a descazê-lo. Depois a carne que é de salgado e para a salgadeira, vai para a salgadeira. E a outra cortamos, limpamos e fazemos o fomeiro. Aí já são as mulheres... Assim, desfazer o porco e cortar a carne, e assim ainda os homens ajudam. Que é o meu caso, é um senhor amigo, e eu e o meu marido. Depois já parto o tempero soludo. E depois fica temperada 48 horas, a morcela fica 24 horas, o da abóbora fica 24 horas, e depois começamos a encher. Eu encho e o meu marido ata. Pronto. E já perguntei antes no restaurante, falávamos nisso, mas para que fique gravado, quais são os tipos de enchidos que se fazem aqui? Nós fazemos o salpicão, o chouriço de abóbora, a chouriça de carne, e a morcela para o cozido. Pronto. E... Um prosunto? Não, e o prosunto. E o rosto é para a salgadeira? É. Então como é que se faz a morcela? Por quê? A morcela leva carne de porco, vinho tinto, sangue de porco, alho e cebola, e um bocadinho de farinha de trigo. E depois vai para o fumeiro, 15 dias. Aham. E fica curado. Tudo misturado. E o chouriço de abóbora? De abóbora leva a carne, a abóbora, o sal, e um bocadinho de cloral e oréganos. E o que nos está a faltar é um chouriço de carne? De carne. Água, alho, cloral e sal. E louro. Ah, e louro também. Folhas de louro inteiras, 48 horas, depois quando vão encher, tiro-lhe as folhas. Ah, tá. E vai. E o prosunto fica 15, 20 dias no sal, dependendo do tamanho, e depois vai para o fumo e ar. Mais ar que o fumo. Mas é preciso dois anos. Dois anos para... Pronto. Eu não pensei que... É uma cura muito lenta que nós é curado mais com o frio que com o fumo, sim. E só usamos lenha de carvalho, que dá muita brasa e pouco fumo. Se for lenha de eucalipto, lenha de pinheiros, trago o fumeiro todo. Se isso é para o presunto e para tudo? E para o fumeiro, para o sorriso, para tudo. Só lenha de carvalho. E seca, para não dar fumo. Isso é importante. É muito. É muito. Com a lenha que se cura. Quero dizer, ai, como são os enchidos, sabe muito o fumo. Usam qualquer lenha e depois até amarga o produto. A cura também tem o seu segredo. É preciso saber. É. E não lhe dar muito lume, porque senão secam demais. Eles querem enxugar e depois querem ar. E nós temos um clima muito bom para curar. Tem o frio, com esta altura também. Tem o frio, é. É verdade? Ah, sim. É verdade. Está bom, então. E a matanza está... Vamos agora com estes outros animais, estes outros bichinhos. Vamos. Esta aqui. Não é uma véspera. E uma que é parecida, mas não é tão ruim a que faz o mel? Abelha. Abelha. E aqueles que são como uns verminhos miúdos que alumiam na noite, no verão. Têm como uma luz. Luzicus. 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 Não dizem... como é que é? Que é os luzicus. Ontem o senhor Páscoa deu outro nome. E fuge, como é que era? Luz que fuge. Luz que fuge. Os senhores dizem luzicus. É. Claro. Este aqui, este. Boa. Este não sei o nome dele. Sabe? Conheço, mas não sei o nome dele. Pronto. E este que é mais comum? Esta é a mosca de cão. O Bareja, não sei. Mas é a mosca. É a mosca. E uma que é da menininha, que os meninos brincam com ela. A Joaninha. E tinha alguma canção, alguma coisa? Joaninha, boa, boa. Levas cartas de Lisboa. Ou passares para a tua porta, darei-te pão e se voou. Não sei o nome dele. Não sei o nome dele, mas conheço bem. O que é? Este verde. Um gaito. Um gaito. Esqueço bem o nome dele. Um gaito. Um gaito. Um gaito. Um gaito. Um gaito. É o caracol. É. E dois? São dois? Dois caracolos. Claro. E um gaito parecido. Um gaito. É aquela colchinha de cima. É lesma que não. É que eu não gosto nada delas. Pois este aqui também não vai gostar. É. Ui, das coras que eu vou ainda. Pronto. E uma que anda, anda no rio. É assim, pera. É um sapo. É um arrã. Um arrã. Um arrã. É. É, mas esta não, coitada. Esta não faz mal a ninguém. Não. Mas há aquele que lhe chamam. Como é que lhe chamam aqueles... 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 Que é para... Também é verde, pai. É. Também aí que até uma pessoa lhe tem medo. Não és câncer? Como é que lhe chamam? Como é que lhe chamam? Também não sabes, não é? Esquece-me. São... São verdes. São verdes, gente. E a tipora não? É mais comprido. Não. Não. Ele tem... Lagartos, sim. Ah. E também há? Ah, muitos. No feno ou no verão. Ah. Quando andamos aqui. Já vai embora. Pronto. E... E anda no rio também. São os filhotes da rã. Tem aquela cabeça aqui. Cabeçalhos. Cabeçalhos. Ah. Tá bom. E... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esta aqui. Ah. É um passarinho. Já vai embora, Sérgio? Passarinho. É. É. Tem outro nome. Eu não conheço. Também sabe. Para mim é um passarinho. Também é passarinho. Mas deve ter... Pois há. E que nomes de pássaros conheces? Eu conheço o melro. Aham. Eu conheço. Conheço o cuco. É. O cuco que só vem no verão. Na primavera. Que é aquela que coloca... Cucu. Cucu. Não. Essa é a morrinha. A que coloca aos ovos. A que coloca aos ovos. A que coloca aos ovos e na menina dos outros é o cuco. É. 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 Lá em baixo como antes tem um ditado que é... Os cucos são como os padres que fazem os filhos no ningo dos outros. Para eles filhos. Não sei. Não sei. Eu só conheço os ninhos da andorinha. É. Um cuco de... Põe o... É. A andorinha também eu ia perguntar. Não. E o que não é bem fácil. Não. O mel. Não. Sai na noite. É como um ratinho a feio. É um... Os todos. Não. Não. Não é. Eu vou mostrar. É. Se esta aqui a cabeça para baixo. Morcego. Morcego. É. Os candão de noite. Já se diz. És como um morcego. Andas de noite. É. É. Ai, tílinho. É um cão muito lindo. É. É um cão. E se for ando dois... Dois cães. Os cães, o que faz é ladrar, o lobo ouvia, o verbo é ouviar, e este é um jabalhão, o porco bravo, não sei como se fala. Também o porco bravo é jabalhão. É uma raposa, é bonita. E esta que falava antes? Esta para mim é uma doninha. Pronto, é bonita.